Sucesso! Cadê eu vai? Escaxe! Juro velho bem, rico que me toca e me dá tudo, me dá casa, tem dinheiro, aí só me me deixa Pra chacarar a casa ou qualquer forma, assinando o velho louco, velho feio, me deixa, me deixa Toma piques, toma, toma uísque, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Toma piques, toma, toma tapa, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Toma piques, toma, toma uísque, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Toma piques, toma, toma uísque, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Conte um cachorro louco, te dá piques, bebê Gordinho do piseiro Olha, chega o fim de semana, ela fica oriçada No biquíni não, ela tá jogando a ropa Ganhou um iPhone 12 para fazer o seu selfie Curtindo com as amigas, ela sobe, ela desce Cadê o velho? Esquece Cadê o velho? Esquece Juro velho bem, rico que me toca e me dá Tudo me dá casa, tem dinheiro, aí só me me deixa Pra chacarar a casa ou qualquer forma, assinando o velho louco, velho feio, me deixa, me deixa Toma piques, toma, toma uísque, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Toma piques, toma, toma, tapa, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Toma piques, toma, toma uísque, toma Todo final de semana tá com coroa na lancha Toma picos, toma copa Toma uísque, toma copa Todo final de semana tá com coreia na lancha É show papá!